Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma grande aula do nosso curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. Só fazendo uma ajuda-memória para o nosso querido aluno, eu, professor Luiz, eu me propus a gravar todos os artigos da Lei Complementar 101 de 2000. Professor, qual que foi essa estratégia de organização? Muito simples, esta lei, nós temos 10 capítulos, então nós teremos 10 partes, cada parte vai retratar um capítulo da lei, um capítulo específico da Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, chegou a hora do capítulo do planejamento. Do planejamento, está previsto no artigo 3º até o artigo 10 da LRF. Professor, e aí, professor, cara, quando você fala em planejamento, no setor público, bate pronto, você tem que entender o seguinte, quais são os instrumentos de planejamento da administração pública? Nós temos o plano plurianual, que é o PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós temos a Lei Orçamentária Anual. Então, esses três instrumentos, ou seja, agora, esse capítulo do planejamento, ele vai tratar desses três instrumentos aqui, especificamente, e aí eu chamo a atenção para vocês em dois pontos. Primeiro, que o artigo que foi destinado ao PPA, ele foi revogado na lei, ou seja, não está em vigor, foi retirado do ordenamento. Agora, na LDO e na LOA, eu digo para vocês aí que a LRF trouxe o quê? Vários novas perspectivas, instrumentos e obrigações para o poder público em relação ao LDO e à LOA. Professor, eu quero que você resuma isso, qual que foi a intenção do legislador. Gente, é muito simples, não é? Ou seja, qual que é o objetivo da LRF? Gente, o objetivo da LR é evitar déficits públicos e reduzir o endividamento público. Papo sério com vocês. Qual que é um grande instrumento, não só da administração pública, mas um grande instrumento da gestão em si para se alcançar esses objetivos? Cara, a mais grande ferramenta é qual que é? As ferramentas de planejamento. Logo, nesse sentido, eu digo para vocês que a intenção do legislador, e eu digo que ele conseguiu atingir essa sua intenção, foi o seguinte, em fortalecer esses instrumentos. Professor, e o que o examinador cobra? O examinador, ele quer saber de você, se você sabe quais são esses instrumentos aí importantíssimos que vieram aí a fortalecer a estrutura de planejamento. Então, nesse capítulo 2, nós temos aqui quatro sessões. A primeira sessão que vai falar do plano plurianual, a segunda sessão da lei de diretrizes orçamentárias, a terceira da LDO, que é a LOA, desculpa, a LOA, LDO e a LOA, são os três instrumentos de planejamento. E traz o sessão 4, que é da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Execução orçamentária, que estão falando o quê? Da programação financeira, a execução do orçamento. Ou seja, traz também regras para se executar a lei orçamentária. Vamos lá, vamos tratar desses assuntos agora para vocês. Vamos lá. Do plano plurianual. Plano plurianual, sessão 1 do plano plurianual. Artigo 3º, vetado. Professor, o que significa esse vetado? Significa dizer que as regras de fortalecimento do PPA foram vetadas pelo presidente da república na época. E as regras que traziam aqui eram basicamente regras de data de envio. Não ia acrescentar tanta coisa. Então, é o seguinte, moral da história, estudo pragmático para sua prova de concurso. No tocante ao PPA, a LRF trouxe pouquíssimas inovações em relação ao texto constitucional. Bacana? Fechado? Então, vamos para o segundo instrumento, segundo capítulo. Então, o PPA, só para não deixar dúvidas, não trouxe tantas inovações, até porque o seu artigo 3º, que era para tratar do PPA, ele sofreu pelo fenômeno da veta, foi vetado pelo presidente da república. Sessão 2. Se tem o PPA, qual que é o segundo instrumento? O segundo instrumento que nós temos é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem aquele papel tático importantíssimo. Professor, e aí? Qual que foi a intenção do legislador aqui? Gente, papo reto com vocês. Dos três instrumentos, PPA, LDO e LOA, eu digo sem medo de ser feliz, que neste tocante, a LDO, a LRF, foi a lei que trouxe mais inovações e mais requisitos para a aplicação da LDO. Então, teve mais alterações significativas, se eu digo para você que isso não cai, isso despenca em concurso público. Então, vem comigo. LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição E. Olha só, né? O que diz o parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição? Gente, o parágrafo 2º, artigo 65 da Constituição, nada mais e nada menos, criou a LDO. É isso mesmo, né? Então, aqui é onde foi criada a LDO. Professor, como assim criada a LDO? Vocês devem já saber, na altura do campeonato, que a LDO foi uma inovação da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos esse grande instrumento da LDO. Então, o parágrafo 2º do artigo 65 é onde foi criada a LDO para todos os poderes, todas as esferas de governo. Vem comigo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital, e para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Olha aí as obrigações da LDO. Professor, comentário, seu comentário. São aqui, eu digo para você que é bastante simples. Eu não vejo tanta efetividade aqui no controle do gasto público, a LDO. Uma coisa importante da Constituição, claro que foi a criação, a primeira dela, a primeira grande atribuição. E a segunda, isso aqui, define as metas e prioridades da Administração Pública, isso aqui é a LDO, e estabelecerá a política de aplicar... Desculpa, desculpa aqui. E orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ou seja, a LDO é antes da LOA, vai definir as regras para elaborar a LOA. Professor, e aí, professor? Cara, aqui tem muita coisa para explicar para vocês. E nós temos uma aula de AFO específica, na qual eu comento tudo isso sobre a LDO. Bacana, que só foi uma ajuda memória para vocês. E agora, professor, vamos continuar. Então, o seguinte, o artigo 4º da LRF diz claramente, vem comigo, atenderá o disposto do parágrafo 2º do artigo 65, é onde trouxe a previsibilidade da LDO, e, olha aqui, e, e, ou seja, além disso, a LDO deverá ter os seguintes dispositivos. Primeiro, disporar também sobre, LDO sobre o quê? Equilíbrio entre receitas e despesas. Professor, equilíbrio entre receitas e despesas. Professor, isso aqui é básico. Sim, isso aqui é básico, isso aqui é um pensamento vigente de hoje. Isso aqui é básico, vigente de hoje. Está aí. Então, traz o quê? O equilíbrio entre a receita e a despesa. Qual que é o objetivo disso? Claro que é a despesa não ser superior à receita. Professor, por que você está falando isso? Cara, papo reto com vocês. Até pouco tempo atrás, estou dizendo isso sério. A Constituição de 88 não trouxe a vedação de uma possibilidade do orçamento ter a despesa maior do que a receita. Ele não trouxe essa vedação. Ele não trouxe. Então, aqui já trouxe o equilíbrio entre receita e despesa. Qual que é a intenção aqui do legislador? Despesa não ser maior do que a receita. Parece óbvio, parece claro, mas é importante ter esse dispositivo. Quer ver um país, por exemplo, que não tem essa proibição, na qual as despesas podem ser maior do que a despesa? A nossa vizinha aí, a coitadinha da Venezuela. Olha, eu digo coitadinha não com o sentido de menosprezar aquele povo sofrido, não. Pelo contrário, é de coitado mesmo. Pena daquele povo lá. Então, lá, você pode ter certeza que lá não existe responsabilidade na gestão fiscal. E lá é permitido o quê? A despesa ser maior do que a receita. Lá eles falam o seguinte, né? Que é permitido a despesa ser maior do que a receita para investir no social. Mas a gente sabe que não é bem assim. Bacana? Então, é o seguinte. Primeiro dispositivo da LDO, equilíbrio entre receita e despesa. Segundo dispositivo, né? Vem comigo, né? Ó, critérios e forma de limitação de empenho. Professor, o que é empenho? Nós já estudamos isso em uma aula de AFRO chamada o quê? A aula chamada de execução da despesa orçamentária. E lá nós vimos que para executar a despesa nós temos algumas fases, alguns estágios. O primeiro estágio é o empenho, que cria obrigação para o Estado, que a autoridade competente cria obrigação para o Estado sob condição de implemento ou não. Ou seja, o empenho, ele vai criar obrigação. Então, o primeiro passo é o empenho. Segundo passo, a liquidação. E terceiro, que é o pagamento. Ou seja, né? Então, o empenho é aquele documento que vai criar a obrigação para o Estado. Ou seja, ali, está certo? Ali já é o primeiro passo para a execução da despesa. Na administração pública no Brasil, tanto na União, quanto nos Estados, quanto no município. A administração pública quer economizar, quer gastar menos. O que acontece? Ela vai lá e coloca o quê? Limita a emissão de empenho. Então, toda e qualquer forma da administração pública que queira reduzir despesa, ele vai limitar o empenho. Nós estamos falando o quê, gente? O empenho, ele acontece na LDO ou o empenho acontece na LOA? O empenho acontece na LOA. Então, nós temos aqui, LDO. Vamos colocar aqui, LDO de 2020. Essa LDO de 2020, ela vai orientar as regras do orçamento. Vamos colocar aqui o orçamento de 2021. Então, está aqui. Ou seja, o que o legislador quis aqui? Ele falou o seguinte, esse orçamento aqui, ele vai começar a executar do primeiro de um até 31 de 12, do outro exercício. As regras de limitação do empenho deverão constar na LDO do ano anterior. Ou seja, a LDO, ela vai estar orientando a execução do orçamento do próximo ano. Então, está aqui para vocês. Então, isso que é limitação de empenho, é definir as regras antes. Vem comigo. Aí ele fala, professor, quando que o empenho poderá ser limitado? Aí vem. a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 desse artigo. Ou seja, esse dispositivo aqui foi vetado. No artigo 9, que é da execução orçamentária e do cumprimento das metas fiscais, nós veremos que essa LOA aqui, ainda nessa aula, nós temos o anexo de metas fiscais. Esse anexo de metas fiscais, ele é bimestral. Bimestral. Receita, despesa e assim por diante. O que acontece? A receita, por exemplo, não está se realizando conforme planejado, conforme previsto no anexo de metas fiscais. E aí, professor? Se não está entrando dinheiro, você tem que reduzir a saída do dinheiro, controlar a despesa. Como é que você controla a despesa? Efetuando a limitação de empenho, impedindo que ela ocorra. Como é que você impede que ela ocorra? É com empenho. Não existe despesa sem empenho, em breve empenho. Então, está aqui. E, finalmente, no inciso 2, o parágrafo primeiro do artigo 3º. Aliás, do artigo 31. Olha aí, do artigo 31. Do artigo 31, ele vai falar o quê? Da recondução da dívida aos limites. Ou seja, o percentual previsto, autorizado para a administração pública sem dívida, ele está superado. Então, vai ter que reconduzir. Para você reconduzir isso, você vai ter que gastar menos. Para gastar menos, o empenho vai ter que sofrer limitações. Ou seja, critérios e formas de limitação estarão na LDO anterior. Isso que estou explicando aqui para vocês. E este conceito será aplicado especificamente segundo a lei em dois momentos. Primeiro, no descumprimento da execução orçamentária, no artigo 9, que é objeto da aula de hoje, inclusive, e do artigo 31, que é da recondução da dívida aos limites. E aí, professor? Cara, é bom demais esse curso de LRF. Esse curso de LRF, eu dou uma dica para os alunos aí, que primeiro, você deverá assistir todas as minhas aulas de administração financeira e orçamentária, e depois você faz o curso de LRF. Cara, o conteúdo vai fazer assim, ele vai casar, ele vai fechar o conteúdo. Bacana? Vamos lá, continuando. A linha C e a linha D foram vetados. Vem comigo aqui. A linha E, ou seja, essa linha N está aqui. A LDO, dispor A também. Já falei do A, já falei do B, agora vamos do E. Vem comigo. normas relativas ao controle de custos. Olha aí. O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos do orçamento. Ou seja, então, na LDO, então, temos a LDO, ele vai definir aqui o controle dos custos e os critérios de avaliação dos programas. professor, o que esses programas? São os programas de governo. Nós temos uma metodologia chamada orçamento-programa. Então, essa norma de controle de custos e avaliação deverá constar na LDO. Professor, vamos lá. Estamos aqui. LDO LDO de 2020. A LDO de 2020, o que acontece? Ela vai orientar aqui o PELOA. O PELOA. O PELOA do orçamento de 2021. Ok. O que vai acontecer? No tocante controle de custos e avaliação de resultados, ela vai, aí nós temos aqui. Aqui nós temos 2020. Esse cara aqui, 2021. 2021. Está esse sujeito aqui. Em 2021, esse PELOA não é mais PELOA, ele passa a ser a LOA. Ele passa a ser a LOA de 2021. Ou seja, as regras de avaliação dos resultados dos programas aqui e o controle de custos da LOA estarão aonde? Na LDO do ano anterior. Olha aí que coisa interessante. Então, ele vai definir as regras antes. Olha a ideia de planejamento. Isso aqui é, sem dúvida nenhuma, uma atuação tática dos instrumentos de planejamento. E aí, prof? 10. Continuando. Letra F. Letra F. Demais exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Ou seja, lá na LDO, ele vai ter que deixar claro quais serão as regras para se efetuar uma transferência de recursos públicos, ou seja, que esteja na LDO, na LOA, aliás, para entidades públicas e privadas. Ou seja, vai estar na LDO sempre do ano anterior essas regras. Fechado? Ok. Vem comigo aqui. Tem mais? Tem. Tem mais. Tem mais aí. Olha só. Então, aquelas lá são... Tudo que eu falei para vocês aí deverão constar na LDO. E agora, professor? E agora, professor? Agora, a gente vai falar também, claro, tudo isso aqui são novidades fabulosas que a LRF trouxe à LDO. Aliás, dos três instrumentos, a LRF, ela fortaleceu mais a LDO. Então, nós temos aqui a LDO. Temos aqui a LDO. O que aconteceu? A LRF falou o seguinte, LDO. A partir de agora, você vai ter que ter mais três anexos. Um deles, anexo de metas fiscais. Importantíssimo. Segundo, anexo de riscos fiscais. Também... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para pedir licença do seu vídeo. Quero fazer um convite muito especial para você concluir essa aula no nosso site, laconcurso.com.br. Eu sou o professor Luiz, claro, você já sabe. Eu tenho o curso, gente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo por artigo, gravado, super atualizado. Um curso top de linha que eu tenho certeza que vai te ajudar em qualquer concurso. Esse curso, nós temos uma isolada especial aqui da LAConcursos, o prazo de acesso é 30 dias, aliás, investimento é de apenas 30 reais. É isso mesmo, 30 reais, você vai ter um curso artigo por artigo da LRF, com toda a experiência que eu tive na época que eu fui gestor governamental do Estado, aplicado a esse curso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Tem um link aqui para matrícula direto. Forte abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.